Aí o diretor falou, muda de assunto! Olha lá, o Gabigol mudou a trilha também, o que que vem? O derramamento sangue, crimes contra a vida, sempre tem, da mais dia de segunda, continuam sendo procurados pela polícia os criminosos que mataram um homem de 33 anos no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Joedson dos Santos de Oliveira e Silva foi atingido pelos disparos na nuca, barriga, peito e na boca. Dez perfurações foram encontradas pela perícia no corpo da vítima. O tenente Helbert Candeia, ele estava atuando nessa ocorrência e vai contar detalhes, gente. É, a terra, a terra aqui, a terra em que seus filhos se prostam no chão e o sangue jorra, né? Meu Deus, põe ele pra falar aí, Bebiano. O princípio de vida foi alvejado por disparos de arma de fogo. É, levantamentos aqui foram encontradas cápsulas calibre 9mm. É, esse indivíduo, essa vítima já tinha passagens aí por tráfico de drogas, uso e consumo também de drogas ilícitas. E tudo indica que os indivíduos, após terem disparado contra ele, eles evadiram a pé sentido aqui ao aterro sanitário que fica ao lado aqui do bairro Turmalina. As diligências estão em andamento, né? No intuito de identificarmos aí os autores. A princípio, o indivíduo devia, né? Devia, quantia em dinheiro aí, a traficância de locais. Você é usuário de drogas ilícitas. E aí, semelhante a outros casos que a gente já ouviu por aqui, né? Paga-se com a própria vida, né? É, é impressionante. Paga-se com a própria vida, né?